R.A.R.A.D.BrapterGaming Que ai tu vai jogar todo mundo do macaná aqui Tu só continua assistindo que vai mandar a galera pra cá O cara tem português básico É o minimo mano, ta bom Já da pra sumar em casa Que problema no cara ai Beleza galera, vamo lá Já são 11h40 já, vamo pra ultima Funcionou Aí galera Cinco espectadores aqui do Wilco Sejam bem vindos a stream Quem nos segue da follow ai Quem tiver Amazon Prime já dropa o sub ai E a gente vai continuar o campeonato por aqui agora Que aqui é o grupo dos vencedores né Lá no Wilco vocês vão ver sempre os perdedores Sempre os perdedores vão estar lá no grupo do Wilco Os vencedores vão estar aqui Tem que mudar pro meu agora Na verdade você foi automático teoricamente né Ah então Eu chamo aqui galera Eu chamo aqui galera Eu chamo aqui galera Quem tava no Wilco Quem tava no Wilco vem direto pra cá já E depois quando eu for pro Wilco de novo vai acontecer a mesma coisa Vou dar o raid, move a galera direto Já que tá todo mundo ai ó Tanca um ad aí galera Aproveitando enquanto tá faltando um aqui entrar Ih Ninguém sabe isso O que é isso velho Caralho velho Tancar o AD velho O Advertisement velho Caralho mano É só assistir ai mano É só não sair da stream Enquanto tá passando o comercial ai É E o Matheus não tinha nem entrado né Vou mandar de novo pro Matheus Na próxima você fala assim mano Vou cagar O Parfaits tá dando 86 horas pra baixar É porque você tá baixando o outro Quando você sair aqui ele vai Não não Tô baixando aqui Deve ter que puxar muito internet Puxa muito internet velho Pera ai Você tá jogando esse? Ah você tá jogando esse Tá beleza Não tem problema Na próxima ai você deixa ele baixando Que vai levar uns 40 minutos Até chegar lá vai uns 40 minutos Vamo ai tá entrando Deixa ele por ultimo então Não mas vai ser o ultimo mesmo O Brawlhaw vai ser o terceiro Bora Puxo É Beleza vai Ô Mogli você só Tá falta eu? Uhum Ô Nae fala que foi você que colocou essa skin de unicórnio de saia no play 4 do Matheus Vai ser foda mano Vai 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 Ah mano erro de conexão Erro de conexão Erro de conexão meu aqui Eeeeee os cara véi É não caímos todo mundo Aí é foda velho Deixa meu unicórnio com asinha velho Caralho Esquisito Tá de boa cara Você quer que te chame como? Ilha ou elo? Ilha ou elo? Ela Caralho Desculpa desculpa Caralho Ó o banimento ai mano Logo você hein bebê Você que é a favor das minorias Ainda metendo uma dessa ai Caralho Ele não via a hora de comprar essa Boa mano O meu canal já tá dando host no seu Acho que o seu ficou offline agora Galera é só dar ok ai tá? Porque você Ah não é ai você Deixa eu ver aqui Deixa eu dar no teu aqui Pera ai pra eu ver Que eu te falo Vou deixar uma aba aberta no seu ali Bora Ele ta Ele você ta me hospedando sim Ih galera Ixi Maria Caiu o servidor do Fall Guys Entenderam? Pera ai acho que não Pera ai deixa eu chamar eu aqui pô Só pra ver alguma coisa Entendeu? Fall Guys Fall Connection Pera ai segura ai Pera ai segura ai Vai pô Vai 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 mesmo Vai mesmo Que demora mais é Street Fighter véi Esse aqui é Street Fighter É O resto O resto O resto é 8 na tela véi Geral Do jeito que o William gosta Sim sim Aí ó a gente tem aqui Follower aqui no canal Falando no chat Que ontem tava sim o Fall Guys já É então Mas tá bagunçado mesmo mano Domingo ainda véi Vixi mano Tá indo pronto aqui Vixi mano tá indo pronto aqui Vixi mano tá indo pronto aqui Aliás faz vocês ai Vai Ai se for vocês me fala Ah então eu já fiz isso e não teve nada Não? Não 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 tá na última versão Isso ai galera Enquanto isso Fica vendo ai as skins ai ó Vamos fazer o seguinte chat Então eu vou entreter vocês enquanto isso Qual o próximo skin que eu compro aqui ó Escolha ai Escolha ai ó Escolha ai ó Escolha uma caceta mano Olha ai ó Vocês escolhem desde que eu tenha a graninha aqui ó Não espada não xx Chega da espada véi Já conseguiu o logo da espada já véi Copo de unicórnio 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 Que bagulho velho Unicórnio com assim Pode ser o tucano Pode ser a cor rosa É a cor rosa Rosa Bom isso ai entrei Hummm Cara acho que não tem do cavalo véi Tem do cavalo véi Por que crema Eu acho que você ganhava no Mas tem cavalo? Tem Caralho Caralho O Alan já foi pro Street Fighter também Esses moleque não tem vergonha na cara mano Puta que paroca véi Caralho 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 Inacreditável É fair play nada não né Não tem fair play não véi Fair play mano Mas não hoje né véi Hoje é o dia da competição né véi Vai Tem uma coruja Renata Tem uma coruja Tem uma coruja Tem uma coruja Tem um cavalo Vai Mogli Vai Mogli Caralho meu Tem um cavalo Ah caralho Tem um cavalo mesmo Pode crer mas acho que é um burro isso Não um cavalo Mas beleza Acho que tá valendo Mogli faltou você Não tem um cavalo mesmo Sei lá Não chegou pra mim com o vídeo véi Peraí mandou de novo Tem mandou de novo Passa de dentro Ah pra mentir É quando chega a notificação do Playstation Ele joga tipo o Mogli Só dá pronto agora galera Só dá pronto Foi Beleza Daniel e Mogli Caralho mas tá muito atrasado o teu aí então Will O meu tem uma coruja mais bonitinha de off Tipo o meu tá com 3 segundos aqui Não levantou em Playstation Cara aqui no No que eu tô vendo Ih galera Moiou hein É eu acho que o Fall Guys deu ruim véi Vou fechar o Quer que eu chamo? Não fecha o Fall Guys o Mogli Fecha o Fall Guys e abre de novo Fecha o Fall Guys e abre de novo Peraí O Mormon ele passou em primeiro O último Certo Mormon Certo Mormon Beleza Tá difícil Tá difícil Tá difícil aqui Tá no cabo Matheus Tá no cabo Matheus Meu Quantas vezes eu tenho que falar que meu videogame não funciona no cabo Então é isso véi É o Wi-Fi que tá oscilando aí Não faça Não faça eu repetir de novo Mano tira Caralho Poucas ideias Não Tira Tira o celular da sua mãe aí rapidão Não zoeira mas É que queimou Era do meu irmão Aí caiu um raio que queimou a entrada de rede do cabo Eu gosto muito das histórias do Matheus véi são muito boas É É Pô é o que eu falei do meu irmão esse videogame Não mas caiu um raio no bagulho Eu acho muito louco isso Tipo quem tem um play 4 caiu um raio tá ligado É muito louco isso Alguém aí levou o Que que o cara tá falando aí Alguém aí levou o ban Tá falando que o Matheus tá banido do server Toda vez que ele tenta conectar não consegue entrar Aí galera vocês precisam usar mais a internet aí Ban é banido entendeu Levou o ban Foi banido Grave Chama 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 Convida aí Fê Mas não sou eu o dono da palha acho Quem que é? MFmota aí MFmota e Itelvec é isso que tá faltando? Não Boa Foi Playstation galera Playstation Cês tão Cês tão muito ruim de ler aí O que cê for Faz um glossário aí pra gente desses termos Eu aprendi esses dias aí que GG Significa good game Ah cara esses dias Aniel não me fode velho GG Ae todo mundo dando pronto vai antes que cai logo Rápido 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 GG Pog Vai daí vai daí GG é como eu chamo meu bloco Ae Sem querer farpar velho Sem querer farpar velho GG easy GG easy GG easy Easy mid Easy mid Easy mid Easy mid Agora vai galera agora vai não é possível velho GG jungle velho GG jungle Bote这个 Bote lixo Bote lixo Da B e eu vou p acceptance Bora No imprisoned Ilumumorada So Nossa, 55 de 60, pra todo mundo? Vou dar 6 agora? É. É. Porra. Ai. Vocetão. 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 Ô, carai. Ô, carai. Ô, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Deve ter um pokémon. Censurado, mano. A gente tá vivendo numa São Paulo... Vai ser cancelado, velho. Vai ser cancelado. Vai ser cancelado, velho. Cancelado, velho. Caralho, mano. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Vamo lá, galera. Pô, já caí, já. Da hora. Qual que é o botão? Nossa, mano. É o... R1. R2. R2. Juntos? R2. Juntos. Caralho, deu mortal no ar agora, velho. Alguém clipa isso na Twitch, por favor. Nossa, P. Ó. Que bom. Lipa. Tá muito atrasado o meu canal aqui. Vê o que eu tô vendo. Nem começou o jogo ainda aqui. Eita, porra. Não, cara. Aqui já começou. Aqui já começou. Nossa, mano. Nossa, mano. Aqui já começou. Nossa, mano. Eu tô falando do canal. Tô falando do jogo aqui. Vério? O cara vai entrar de novo. Não. Não sou burro, mano que nego burro Caramba, não tem como véi, GG é easy aqui É mole, porra Aí galera, só acompanhar, agora é o Lucas aqui, tá, o milho e vanilho é o Lucas, aí a pomba branca aí Mano, passou, passou Passei, passei Boa, o Mogni também Tô procurando o carinha aqui Todo mundo passou já? Aí, Nejelski, falta só o Nejelski, vai passar também agora Aí, ele, matamos quase Geral, boa Boa, cara, às vezes temos que buscar tudo cair, que é mentiroso, caralho, falso Nossa, cara, é o outro que te matou O Lucão, o Lucão aqui, o Lucão aqui, o Lucão aqui, às vezes tá louco na droga, véi Cê, cê tá vendo aí, esse Lucão também, não? Lucão, Lucão, cara Mano, o Lucão aqui, 4, mano O moleque foi andando pro, pra morte, mano, da hora Ih, não vai passar não Ele tá testando o metagame Rate de 92% na faixa Ih, ó lá, o cara tava na faixa, véi Coitado Beleza, bebê Quando essa fase é a primeira, ainda é de boa, agora quando ela é a terceira É, quando ela é a segunda, já fodeu, já que só classifica 30, né, 20 pontos É Agora vem um de time, pra gente já tomar no cu Aí, ó, viu? Ah Geral fica feliz É, pra ver que a galera gosta dessa fase, né? Boca santa, viu? Mas sempre tem um de time, é sempre o segundo, né? É, às vezes é o terceiro também, mano Olha aí, eu tô com um rabinho aqui, vocês me protejam Caralho, roubaram meu rabo, o cara do meu próprio time, véi Que porra é essa? Isso acontece mesmo, isso acontece mesmo Vou ficar correndo aqui, igual, só como leão É um retarda, véi Peguei o rabo de um otário aqui já, falou Fiz o bait pra você Nossa, eu tô meio uma retarda na cabeça aqui Ninguém vai pegar meu rabo, ninguém vai pegar meu rabo Faz um bokei aqui pra nós Peguei o rabo, os caras não conseguem, véi Os caras não conseguem, eu sou muito bom Ah, você não tá, você tá presa O mais divertido é ver eles tentarem É sério, eu não consigo roubar o rabo de ninguém, véi Então, sabe o que eu descobri esses dias, véi? O Lucas me ensinou, é ter que segurar o R2, não apertar É, eu não sabia disso, véi Eu não sabia disso, véi Roubou Sai daqui, ô vermelhinho do cara Aí, tamo com quatro, tamo perdendo, tamo perdendo, véi Agora tem dois, tá bom, tamo com dois Segurei o maluco pro outro do nosso time pegar Muito bom, funcionou Aí, tem dois, aí, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Isso O amarelo é mais lento, né, véi Cês tão ligado, né Puta, mano, ele é lento, horrível, horrendo Cês lembram quando eu tinha esse bagulho aí E os caras do Fall Guys ainda meteram no Twitter que era real? Sério? Eles colocaram patch notes aí, falando assim Arrumaram a velocidade do amarelo, era o patch note Ah, mas acho que era brincadeira, né Era brincadeira, era brincadeira Era mais por causa do meme, né, galera Era brincadeira, era brincadeira Quer dizer, sei lá, né Fui desconectado Ah, perdemos Sem problema, vai ser já Vai ser a próxima, perdemos, eliminados Aí, eliminados, é, eliminados, não dá Galera, todo mundo aí, seja bem-vindo ao canal A gente tá fazendo o campeonato aí Que a gente faz todo ano Esse ano, infelizmente, aqui, a gente Tive que fazer essa edição online Esse é o primeiro jogo A gente já tá definindo os primeiros colocados Do primeiro jogo, que é o Fall Guys Quem não deu follow ainda Clica no follow aí no coraçãozinho É de graça Quem for Amazon Prime Deixa o sub também É de graça Também pra quem é Amazon Prime O Mogli caiu Só pra vocês saberem Esse aqui tá sendo transmitido direto de Itanhaém Isso aqui é território europeu Sumeco Aqui Um dia vocês vão ouvir falar do Brasil Nórdico, tá? Grande guerreiro de clava Marcos Hidalgo Bem-vindo ao Aftergamer Obrigado pelo follow Tamo junto Muito obrigado Vamos Beleza, galera Vamos marcar aquele Rocket League brabo Qualquer dia aí, véi Pra vocês aprender um pouquinho Pessoal, vamos lá, presta atenção aqui Agora quem passar Já é a final aqui Quem agora vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Passou Já avisa que passou Ô Mormon, como você tá de fora Fica esperto só nisso aí Porque às vezes a gente vai estar entretido aqui E não vai conseguir prestar muita atenção Caraca, tá levando pro coração, véi Fica de olho Ai Eu voltei, voltei, voltei Beleza, beleza Peraí, deixa eu sair Deixa eu sair, o meu entrou Ah, mas só vê quem vai falar primeiro, né É, você fica Precisa de só quem tá falando primeiro Que passou aí, cara O meu você vai saber Que vai ser eu já Aí os outros você vê O segundo, terceiro e quarto Peraí, deixa eu sair aqui É, véi Se parar de cair, funciona, véi Caralhinho Eita Caralhinho Vai, todo mundo Eu tô no menu aqui Ainda vem no menu Eu sei, mas tá no menu mesmo Calma, calma Tá caindo agora, espondo Aqui o dele que eu tô vendo é tipo 3 segundos É, o meu tá muito perto aqui também Ó, tô vendo cair agora Nossa Tá com delay aí mesmo Tá com delay aí mesmo Já começou o jogo aí, né Não, ainda não Não Tá caindo Tá caindo Me avisa quando eu mudar aí Da tela que cai aí Já mudou Já tamo no mapa Já tamo no mapa Dá uma travadinha aqui Aí Boa Caralho, mano Nessa fase aqui É o ramelo, véi Tá real Aí, ó Cuidado Ah, filho da puta Me atrasou, véi Não me atrasa não Eu tô no campeonato aqui Ah, mano A moral, véi Filha da puta Me travou, engraçado Ah, é só ficar em último, né Se eu passar Que cagada, hein, Daniel Aí, passei Eu e Daniel passamos Daniel primeiro aqui Eu por um segundo, véi Vou até clicar isso aqui, véi Passei, passei, passei Eu Eu primeiro Não, tá louco? Você primeiro? Foi o último, caralho Tá louco? Eu passei primeiro O Lucas foi terceiro, véi Que terceiro? Mano, eu tenho o clipe aqui, véi Eu clipei Eu clipei Não tem como, véi Eu clipei Peraí, então Eu vou mandar o clipe pra vocês agora, véi No grupo aqui, ó Eu clipei Aí, cara Aqui tem VAR Aqui tem VAR, véi Não tem essa, né Tem VAR, véi Não tem essa, véi Tem que ter VAR Aí, ó Mandei o clipe no chat aí também Pros followers poderem acompanhar O que eu tô falando aí, ó Então, mas quem foi primeiro? O Daniel Depois eu Depois você Tipo, o Daniel foi tipo um segundo na minha frente Foi por isso que eu clipei Porque foi muito perto Ah, então beleza Peraí, então Vamos ver Você e o Daniel Então, beleza Mano, você escutou o Daniel falando Passei E tava lá atrás de mim, véi Por isso que essa daqui, ó Era bom Era bom Começa no nove segundos aí Já dá pra ver, ó O Daniel pulou Passou na cagada Aí ele passou Eu passei atrás dele Cagada que é habilidade Tá, então você foi o segundo, fofo Isso Beleza, então Vamos dar kit aqui, então Já Vamos dar fim Só pra todo esse jogo do caralho Beleza Peraí, deixa eu já colocar aqui rapidinho Galera, eu vou deixar no chat aqui O link de um outro canal Pra vocês seguirem também Por quê? Porque a gente tá passando em dois Em dois canais aqui O grupo dos perdedores Sempre vocês vão ver nesse Will aí, tá? Que ele sempre cai nos perdedores O dos vencedores Vocês vão ver aqui Entendeu? Vocês vão ver aqui Mas não se preocupem Em ficar clicando muito nos links Não, é mais você dar follow Lá no brother também É... Que a gente vai mandar vocês De um canto pra outro A gente tem um comando aqui na Twitch Um acordo que a gente tem especial com a Twitch Que a gente consegue mandar os followers De um lugar pra outro Então não se preocupem com isso, tá? Mano, como que eu abro o vídeo? Só dá pra ir aí Ele toca aí, mano Eu já salvei isso aqui, ó Mas e aí, o que aconteceu agora? Agora acabou o Fall Guys Agora acabou o Fall Guys Caralho, Daniel O Daniel passou um segundo lá pra frente, velho Foi? Caralho Eu até virei a câmera Pra ver se ele tinha caído ou ficado Aí eu virei a câmera Eu vi e falei Caralho, ele vai passar na minha frente É, o Lucas vai mexer na planilha aqui agora Como que ficou aí, ó Como que tá aí Bom, foda-se Vamos pro próximo Próximo Street Fighter, né? É, agora Street Fighter, tá? Quem for poder entrar já vai entrando Tá Primeiro Primeiro ou último aqui Primeiro lugar, Daniel Segundo lugar, o Fall Guys Terceiro lugar, eu Quarto lugar, Mogli Quinto lugar, Mormon O Street Fighter, todo mundo assiste, né? Então eu vou... Então, galera, ó Um segundo aí Eu vou fechar e abrir a stream Pra abrir no Street Fighter E aí Obrigado.